Lá eu quero morar Lá eu quero morar Em um lindo lugar Onde existe a paz e o amor Lá eu quero morar Lá eu quero morar Onde habita os anjos E cantar com eles O perfeito do autor Neste santo lugar Não existe tristeza Não existe a dor Neste santo lugar Não há desigualdade Nem raça, nem cor Neste santo lugar Há um coral cantando Em perfeita harmonia Pois é neste lugar Que eu quero morar Com Jesus um dia Pois é neste lugar Que eu quero morar Com Jesus um dia Lá eu quero morar Lá eu quero morar Lá eu quero morar Lá eu quero morar Em um lindo lugar Onde existe a paz e o amor Lá eu quero morar 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 E um belo jardim Muita gente de branco E um homem que é santo Lá espera por mim Neste santo lugar Não existe tristeza É somente alegria Pois é neste lugar Que eu quero morar Com Jesus um dia Pois é neste lugar Que eu quero morar Com Jesus um dia Lá eu quero morar Lá eu quero morar Lá eu quero morar Em um lindo lugar Onde existe A paz e o amor Lá eu quero morar 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 Onde habitam os anjos É cantar com eles O perfeito louvor Lá eu quero morar Lá eu quero morar Lá eu quero morar Obrigado.